Por que você trouxe essa mochila gigante pra escola? Pra que que servem essas torneiras? Não mexe nas torneiras da escola! Eu vou mexer nessa daqui, eu vou girar! Não, não gira! Vou girar sim! Ih, nem aconteceu nada, sai daí, sai daí, sai daí! Então pra que que serve? Vai sentar no seu lugar, você nem tem que mexer nas coisas, aqui você tem que fazer uma prova, tem que fazer um super desafio, senta aí! O Zobis Cláudio é uma pessoa sem rosto, ele não tem olho, não tem boca, não tem nariz, é uma pessoa apagada! E você tem que montar ele agora, vai, senta, senta, coloca os braços aqui, você tem que pegar, isso é o olho, vai, coloca o olho no Zobis Cláudio! Coloca o outro olho, vai, o outro olho tá aqui, vai, vai ter que montar o Zobis Cláudio, vai ter aqui o nariz, agora pega o nariz aí, esse é o nariz! Terminei! Que que é isso? Tudo errado, que desnecessário! Tudo que você fizer hoje na escola, você vai ganhar uma chave pra conseguir abrir o super baú surpresa! O que tem dentro? É uma surpresa! Pega a primeira chave, vai, essa é a primeira chave pra você conseguir abrir o baú surpresa, vai, 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 vai! E não abriu ainda, você vai precisar de mais chaves pra conseguir abrir! Por que você tá na mesa do professor? Porque agora eu vou fazer uma mágica, eu tenho aqui gelo e vou colocar o gelo na água, e sabe o que eu vou fazer? O quê? Eu vou fazer o gelo voar, eu vou colocar... É, eu vou fazer o gelo voar, vou colocar essa corda aqui em cima do gelo, o gelo vai voar! Olha aqui, eu vou colocar bastante sal aqui pra fazer o gelo voar, você vai ver, você vai ver, você vai ver! Tá preparada? Que mentira, mentirosa! Tá preparada? Estou preparada! Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí! O gelo grudou na corda! Que legal! Carol, por que você está mexendo de novo nessas torneiras? Porque tem um ponto de pergunta aqui em cima, então alguma coisa vai acontecer, eu vou abrir essa daqui! Ih, nem aconteceu nada! E por que você está com o meu chapéu de mágico? Porque eu vou fazer uma mágica também! Qual mágica você vai fazer? Eu vou pegar esse 10 reais e vou transformar em 20! Como assim vai transformar 10 reais em 20 reais? Sim! Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver! Uau! Nossa, como que você fez isso? Transformou em 20 reais! Que legal! Pode me dar mais chave pra mim abrir isso logo! Não mesmo, você vai ter que conseguir fazer os desafios da escola pra aí sim ganhar mais chaves pra conseguir abrir o baú misterioso! Então o que eu faço agora? Você vai ter que pintar esse super desenho, pega esse desenho, tem aqui também as tintas, tem também os pincéis e você vai ter que pintar esse desenho bem legal! Que fácil! Não, 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 pode parar, não é assim tão fácil, você vai ter que usar sabe o que? O que? As mini mãozinhas! Ah, não, vai ser difícil! Eu vou começar pintando a cabeça do abacaxi, assim, bem bonito! E tem que pintar bem bonito pra você ganhar mais uma chave pra mais um cadeado! Agora eu vou... O que é isso? Ai, minha mão! Glutou, não sai! Não sai! Não é assim, você tem que pintar com as mãozinhas e não com a boca! Mas eu tô com as mãozinhas! Tá aqui mais uma chave! Daqui, daqui, daqui que eu vou pegar e agora eu vou... Ih, não consegue! Pera! Agora eu vou... Eu abri o cadeado pra você! É, eu! E já que você pintou um abacaxi de óculos, você ganhou um abacaxi de óculos! Que legal! E tá preparado para o próximo desafio? Sim! Você vai ter que fazer agora uma invenção aqui, ó! Tem canetinhas, tem aqui papelão, tem um monte de coisa pra você usar pra fazer uma invenção! Que invenção você vai fazer? Eu vou fazer um celular, mas que não é um celular, e sim um estojo pra guardar material escolar! Ah, isso eu quero ver, nem vai conseguir fazer, você nem sabe fazer invenção! Eu sei sim, eu tô fazendo até uns ursinhos! Que bagunça bagunçada é essa sua mesa! Mas olha que legal que tá ficando o meu celular! Que celular bem gordo! Por que ele é tão grande? Porque é um estojo, né? Nessa escola não tem tomada, não tem como eu carregar o meu computador! Mas eu já sei o que eu vou fazer! Eu tenho aqui moedas, eu vou colocar essa moeda nessa maçã, vou colocar essa moeda na outra maçã, e colocar essa moeda nessa maçã! Você sabe pra quê? Não! Porque eu vou fazer um super carregador, é só colocar assim, ó, pronto! E agora eu só vou colocar o carregador aqui, e vou colocar isso no computador! Não vai dar certo! E começou a carregar! Uau! Como assim? Está pronta a minha invenção! Uau! Você fez um celular mesmo que não é um celular! É verdade! Olha, tem uma gavetinha aqui e ele abre! Uau! Que legal! Quanta coisa! É, aqui eu posso pegar assim, ó, pra colar onde eu quiser, aqui eu tenho na gavetinha canetas que eu posso usar pra escrever no meu caderninho! É! Aqui está a chave que você ganhou e pode abrir mais um cadeado! O que será que tem dentro desse baú secreto? E o que será que vai acontecer quando terminar de abrir todas as torneiras? Só falta um cadeado! Só falta um, só um cadeado, só um cadeado! Que teimosia é essa? Por que você está de novo mexendo nas torneiras? Porque eu quero saber o porquê dessas torneiras dentro da sala de aula! Para de mexer e vai pro seu lugar! Não, eu vou girar esse daqui! Olha, e não aconteceu nada, mas ainda falta abrir esse, ainda falta abrir esse, esse nem dá pra abrir e ainda falta abrir esse! Falta apenas uma chave pra você abrir o baú premiado! Tá preparada? Sim! Eu tenho aqui duas fichas pra essa máquina e você vai ter apenas duas tentativas pra conseguir pegar um ursinho com chave! Vai, coloca! Começou, começou, começou! Vai, começa a mexer na máquina! Você tem que conseguir pegar um ursinho com chave pra você conseguir abrir o baú! Você pegou, você pegou, você pegou, você pegou, você pegou, você pegou! Você pegou o like! Então vamos fazer um combinado, todo mundo que já foi ou vai pra escola, deixa o like no vídeo agora! Eu vou deixar o like! Eu peguei o like, mas eu não consegui pegar nenhuma chave com ele, então eu tenho que usar a minha última ficha pra conseguir pegar a chave! Vai lá, vai lá, você vai conseguir pegar a chave! Começou, começou, começou! Vai lá, vai movendo a garra e vai mexendo, vai mexendo pra baixo agora, vai descendo, vai descendo, vai descendo e vai pegar, vai pegar! Não acredito, não acredito, não acredito, pegou, pegou com a chave! É uma chave! Você vai conseguir abrir o super baú premiado de misterioso! Vai, vai, vai! Solta, 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 solta! Peguei! Abriu, abriu, abriu! O que será que tem dentro? Será que é um sorvete? Será que é um cachorro? Um cachorro? Acho que não cabe um cachorro aí dentro! Será que é uma pizza? Uma pizza seria bom, hein? O que será que é? O que será que é? Eu vou abrir, eu vou abrir! O que que é? O que que é? Você não vai acreditar! O que que é? É algo muito ruim! O que? Mais uma caixa com cadeado! Ah, um baú com cadeado! Você vai ter que conseguir mais chaves pra conseguir abrir esse baú! O que você tá fazendo dentro da sala de aula comendo salgadinho? Sim! Você não tá vendo lá que é proibido comer dentro da sala de aula? Mas não tem salgadinho naquele desenho! Mas aquilo lá tá dizendo que é proibido tudo! Olha lá no alfabeto! Olha lá, 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 olha lá! O que? Olha o que você fez! Agora não é mais salgadinho, é docinho! Carol, você está preparada pra fazer mais um desafio e ganhar mais uma chave pra conseguir abrir esse baú premiado, esse baú misterioso? Sim, mas primeiro eu ainda tô com fome, então eu vou comer mais uma coisa! O que que você trouxe? Ih, o que que é isso? Que desnecessauro! O que que é isso? É pepino! O que que é isso? Um apontador de pepino! É um apontador gigante! Que desnecessauro apontando um pepino na escola, na sala de aula! Para com isso, Carol! Quantos apontadores! Esse é mais um desafio! Pra você ganhar mais uma chave, você vai ter que conseguir pegar mais apontadores do que eu! Olha só, eu tô com o controle remoto aqui e eu vou colocar os apontadores! Quanto será que eu vou conseguir? Eu vou colocar aqui, eu vou colocar, eu vou colocar, eu vou colocar... Deu 37! 36! 36! Agora é a sua vez! Você vai ter que pegar com essa máquina de controle remoto mais apontadores do que eu! Vai lá, Carol, vai lá! Vai pra frente, vai pra frente! Será que você vai conseguir pegar mais de 36 apontadores? Levanta, 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 levanta! Uau! Você pegou um monte de apontadores! Mas será que vai pegar mais do que eu? Vai, vai, vai! Tem que ser mais de 36! Será que vai ser mais de 36? E quanto que deu? Uau! 54! Eu ganhei! Me dá a minha chave! Aqui está mais uma chave! Aqui está o baú misterioso! Vai, falta apenas uma chave! Você vai abrir esse cadeado e ainda falta um cadeado pra você abrir! Por que que você só quer mexer nessas torneiras? Agora eu vou abrir todas as torneiras que faltam! Não, não faça isso! Não faça isso! Não faça isso! Ih, nem aconteceu nada! Falta essa ainda! Ih, nem aconteceu nada! Por que que você trouxe a Fufi pra escola? Porque ela é a minha gatinha! Mas nem pode trazer animal pra escola! E abacaxi pode! Ah, então se pode abacaxi, pode a Fufi também, né? Sim! Tá, e agora tem aqui esse urso! Esse aqui é o urso balança! É um urso aqui que ele é equilibrista! Você vai ter que equilibrar os dois lados do urso pra ganhar mais uma chave! É assim, ó! Aqui tem um monte de coisa, ó! Ó, tem bastante coisa! E você vai ter que fazer ele equilibrar! Coloca alguma coisa, ó! Desequilibrou, tá vendo? Desequilibrou, desequilibrou! E você vai ter que encontrar o equilíbrio pra ganhar a chave que falta! Ih, não equilibrou ainda! Vai, vai colocando coisas até ficar bem equilibrado! Ih, não tá dando certo! Ih, quase, 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 quase! Equilibrou! Uau! Você ganhou, você ganhou, você ganhou, você ganhou! Mais uma chave e vai conseguir abrir o baú premiado! O baú misterioso! Eu vou abrir, eu vou abrir, eu vou abrir! Abre, 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 abre! O que será que tem dentro? O que será que tem dentro? Eu tô nervosa! Eu vou abrir, eu vou abrir! O que tem dentro? O que que tem dentro? O que que é isso? Ih, é uma torneira! Pra que que eu vou usar uma torneira? Fih, não, nada a ver! Já sei! O quê? Já sei! É a torneira que tá faltando! E a torneira? Já abriu todas as torneiras! Tá tudo aberto! Só falta essa! Essa aqui é que tá faltando! É, só falta essa torneira! Abre, 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 abre! Abre, abre, abre! O que é isso? O que é isso? Água! Fecha a torneira! Fecha a torneira! Fecha a torneira! Fecha a torneira! Quebrou a torneira! O que é isso? Tá enchido! Vai, vai pegar! Vai, vai! Tá enchido de água! O que que é isso? Chama a polícia! Chama a polícia! Chama a polícia na escola! Cheio de água dentro da escola! Que desnecessauro! Chama a professora! Chama o diretor! O que que é isso? O que que é isso vai encher a escola de água? Desliga, desliga, desliga! Desliga! O que que é isso? Nós inundamos a escola! E agora? Nossa! Você! Não! Você que abriu as torneiras! Você que inundou a escola! Não fui não! Foi sim! E todo mundo tem que assistir os nossos outros vídeos de escola, né? Sim! Clica num desses vídeos agora! Clica que é muito legal! Vai! E a Carol vai pra direção porque ela inundou a escola! Não!